E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Vanguard no canal E hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo incrível Um vídeo sensacional porque o jogo teve um mini update Que eu vou falar também o que vai acontecer nesse evento de Halloween Vai ter um evento de Halloween aí no jogo Então é bom que vocês deixem o like, compartilhem, inscrevam no canal E também novo código aí pra vocês Então, mini update que eu vou estar falando tudo pra vocês a partir de agora Sobre essa mini update e muitas coisas incríveis, lógico Então, compartilha com os amigos e familiares e partiu o vídeo Então gente, essa mini update veio simplesmente aí, galerinha Muitas correções, né? Porque tipo assim, ó Primeira, corrigir a primeira passiva de Jango ou Foi corrigida a primeira passiva de Jango ou Dando 4% de dano por inimigo morto Em vez de 0,4 Corrigida também a incapacidade de posicionar a unidade Enquanto isso eu vou passando os códigos, né gente? Corrigir a unidade de capacidade Simplesmente De posicionar unidades Enquanto as habilidades de domínio do Gojo e do Jango ou estão ativas Também desempenho bastante otimizado na unidade que aplica os efeitos Aplica os efeitos Update 1, colocar aí tudo maiúsculo Eu acho que é assim, ó Update Update 1 Colocou o update 1, usou e já vamos colocar esse primeiro código Vamos colocar Teve o update e a mini update, gente Era, foi também Foi muitos inimigos Ao aplicar efeito de status em muitos inimigos Você deve Perder muito menos desempenho e usar muitos menores A largura Então As chaves do torneio foram redefinidas Então, espero pela última vez Os grupos do torneio agora são muito menores De 9 mil jogadores Chave para 1.500 E os critérios de atribuição interna foram modificados Então, essa mini update, vamos dizer Foi uma melhoria de desempenho Por exemplo, agora Ao invés de 9 mil jogadores Chave para 1.500 De 9 mil diminuiu bastante Os critérios de atribuição interna foram modificados E eles estão tentando colocar um novo código Tipo assim, um novo código Mais rápido possível Só que o serviço do Roblox não está sendo muito comparativo com o nosso código Entendeu? Então, ele vai, para ajudar a gente Ele vai trazer esse novo código aí para nós Então, assim que saiu esse novo código Vou estar trazendo para vocês Mas, vou estar trazendo esses todos os códigos Que estão fazendo perfeitamente Por quê? Porque esse código pode expirar a qualquer momento Então, essa mini update veio para Vamos dizer Atribuir muito Na resolução de alguns personagens Tipo Godiô O Jaguiô, né? Eu acho que eu não tenho esse personagem O único personagem que eu tenho Eu preciso muito evoluir o Super Vegeta Vamos Vamos clicar aqui Em áreas Evoluir Vamos ver o que é que eu preciso aqui do Vegeta Vamos aqui rapidão Vamos clicar aqui Opa Evolua Interagir Evoluir Super Vegeta Selecionar Ó, gente Eu preciso de 15 só 70, 80 Preciso de 15 feijão Para evoluir o Super Vegeta É um personagem muito apelão Diga-se de passagem O Vegeta Muito apelão Então, se vocês querem É tipo E sim, gente Eu com 2 mil gemas Para ter noção Eu estava em busca Do personagem Uzu Que ainda não peguei Eu consegui Esta unidade secreta Galerinha Que o pessoal diz Que é muito top O Alucard É um personagem muito top É o Caritão Que ele coloca o nome secreto Vocês conseguem Agora eu vou Em busca Do outro personagem Que é o Rengoku E tem outro E tem outro ainda Alucard Esse Alucard Eu já consegui pegar E tem outro Deixa eu ver Qual é o nome Do outro personagem Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar É porque é muito Gente É muito personagem Falta um Errou para pegar Pit E não tem gemas Conta na missão Alguém em Fushibua Então Em Fushibua Eu Eu Porque eu gosto De fazer Então Alguém em Fushibua Eu quero Ir Meu Deus Então Antes disso Eu vou estar trazendo Os códigos Vamos lá Vamos lá Código Pd1 Coloca O código Shimbua Também Tem esse código Shimbua Shimbua Deixa eu ver se está funcionando Shimbua Buia Buia Shibuya É Não é assim É assim Não é assim É assim Maiúsculo Você coloca tudo Maiúsculo Que agora funciona Mil gemas Para você estar usando Mil gemas 5 erros E um super Catística Mítico Beleza Mais um código Mais um código De mil gemas Todos os códigos Que eu estou passando Está funcionando Perfeitamente Deleguards Mil gemas Também 5 super Estatística Ou 5 erros Traço E um super Estatística Vamos lá Mais um código Aí Coloca aí Já colocaram Deleguards Coloca aí Código Código Recurs Chave No Limites Recurs Chave No Limites Mais um código Para vocês Código Deixar um pouquinho Porque aí É muito grande Você ganha mil gemas E é 5 traços Erros E um super Estatístico Mais um Lembrando Que eu sempre Clico Resgatar Código Eu já usei Mas aí É bom Vocês Usar Então Recurs Chave No Limites Vai ter Esse evento Né gente De Halloween Vai ter Muitas coisas Novas Ele vai Modificar Muitos personagens Novos personagens Aí Incríveis Tomara que seja E lógico Não vai atualizar Nem no final De domingo Eles atualizam Só sexta Ou sábado Então Sexta ou sábado Ele pode estar Atualizando Aí Evento Halloween Aí Coloca aí 500 M Visites 500 M Visites É Colocou 500 M Vídeos Vamos No último código Vamos lá Nínico Rapidão Para mim Colocar Coloca 500 M Vídeos Mais um código E como eu disse Gente Colocou Isso aí Ganhar 2 mil Gemas 10 Estatísticas E 5 Super Estatísticas Aí Bora aí Em Fushibuya Coloca aí 500 M Vídeos Coloca aí Stand Prode Stand Prode Colocou Stand Prode Aí Você vai Ganhar Mil Gemas 5 Estat E Muitas Coisas Aí Como eu falei Para vocês Consegui pegar O Alucard E aí Quando Vim A atualização Vai Vai ajudar Demais Então Fiquem ligados Porque a atualização Pode acontecer A qualquer momento Né gente A atualização Pode acontecer A qualquer momento Então Fiquem ligado Deixa eu ver Fiquem ligado Deixa eu ver Cadê o cara Rapaz Está aqui Está aqui É esse mesmo 58 Acho que é isso Vamos lá Nesse mesmo Em Fushibuya Não Tem que ser Em Fushibuya É Gente É Todo Normalmente Então A atualização De Halloween Pode acontecer A qualquer momento Fiquem ligados E assim que sair De novo O código Eu vou estar Trazendo Para vocês Então é isso Gente Como eu falei Para vocês Esses códigos Estão funcionando Perfeitamente Vocês vão ganhar Basicamente 6 mil Gemas E muitas Traços Erros E muitas Coisas Incríveis Que eu falei Eu vou clicar Em itens Para mostrar Para vocês Estou com Chip De Estatica 44 Tô com 19 Chip De Super Estatística É Falar nisso Eu vou usar No Alucard Estou também Aqui Deixa eu clicar Aqui Em ver Para vocês Verem Ó Ó Ó Ó E o sapo Cricri O sapo Cricri Então Como ele Não vai Infugir A gente Lembrando É Alguém Influxibuya Cadê Mateo Bora Mateo Dora Bora 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 Fih É Eu falo Eu Porque Só vai Só nós Dois É Bom Nós Dois Sim Eu falo Eu Mas é isso Deixa o like Compartilha Escreve o canal Ativa o sininho E valeu Tchau